oi 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 opa galera vamos continuar aqui o nosso tutorial bem já fizemos a parte de cima da boca podemos ver aqui tá sendo pressionado aqui pelo batom esse batom vai servir uma coisa boa mas até a diferença né que é uma coisa visível também diferente vamos continuar com sombramento ao redor dele sombramento mais forte ele como ele é um objeto cilíndrico né ele tem seis sombras que na lateral que vai é acentuando aqui até o centro né no caso vai ficando mais claro aqui como eu já disse que as luzes ela tem nesse caso aqui é de vários pontos de luz aqui pode ser uma luz uma luz tipo isso que as luzes insirem e refletem na boca de acordo com a posição que ela estão no espaço é bem 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 vamos lá na continuidade é como eu disse para vocês que a gente faz primeiro que tá na frente depois do fundo tô pensando em fazer primeiro o batom como já avisei aqui vai ter um essa lateral do batom ela vai ser um pouco mais escuro que é para dar a volumetria então pega e essa parte aqui é justamente para o batom 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 o bat Agora aqui tem que ser uma parte muito importante que você pode caprichar na pressão do lápis, pode botar bastante força, e aqui também. Agora você vai não dando muita pressão, é uma coisa mais fácil. Então, vamos lá. Viu? Agora pega bem levezinho. Certo? Ainda não dá para perceber muito bem. Você pode pegar outro tipo de marrom também, mas vou tentar fazer aqui. Mais ou menos, né? Dá para perceber um pouco a volumetria aqui do batom. Certo? Vamos fazer a parte de baixo, quase. Lembrando que você tem que fazer o máximo possível assim. Não assim distante, é bem proximozinho, na maior paciência. Eu já expliquei no outro vídeo, porque a boca tem as suas carnes, aquelas rugas que ficam na carne e seca todas na vertical. Então, tem que acompanhar o máximo da anatomia possível da boca. Aqui já começam as luminosidades e você tem que deixar o espaço. Aqui já começam as luminosidades e você tem que deixar o espaço. aqui. Como eu já tinha atingido aqui no canal, eu vou fazer doutoriais um dia sim e outro não. Esse exclusivamente está sendo de um dia para o outro, mas vou preparar os próximos. E do dia sim ou do final vai ter vídeo aqui no canal e speed draw no final de semana. E talvez nas segundas-feiras eu vou fazer o ao vivo, 8 horas da noite ou 6 horas da tarde. Não toda segunda, mas algumas segundas-feiras eu vou ficar criando personagens com vocês. Então fique ligado aí aos horários. Quem quiser me acompanhar pelo instagram é arroba ljh. Vou fazer o mesmo tátil que eu fiz aqui em cima, fazer o contorno de onde tem as luminosidades. Tem um aqui, tem outro aqui. Tem um outro aqui. Daqui a pouco nós vamos ver como é que eu vou fazer aqui para não ficar mais claramente. Então vamos ver como é que vocês vão ter uma normalidade mais alta. Gente, esses meus tutoriais são bem básicos, viu? Se você quer se aprofundar no hiperrealismo, no realismo bem aprofundado, eu até posso indicar alguns, alguns colegas que fazem trabalho aí. Eles são bem melhores, tá acompanhando eles, ou então, como se diz, vendo o trabalho deles, que eles trabalham na área mesmo. Então, como eu já disse, eu faço isso por hobby. Então, não tive nenhum curso, não tive nada. Eu tenho que ensinar, eu tenho que ensinar como eu faço, né? No caso, como sou autodidata, eu vou pela lógica do desenho. Não vou por padrões de norma, alguma coisa assim, que possa existir, né? Não sei se existe ou não sigo. Eu sigo minha lógica, a lógica do desenho que eu tenho. Estou sendo bem real com vocês. Vocês podem ver que eu estou fazendo, ó, de acordo com a anatomia do... Que é uma boca, né? Ela é meio circular, sapática, carnuda. Certo. Depois que você faz essa parte, você vem com... Com... A coleção mais escura. E... Faz o contorno... A parte da boca, pra ficar sombra. Pode ser um marronzinho assim, ó, também. Certo. Olha como fica um efeito bacana. Aí você pergunta, mas o isto agora está fazendo na horizontal os riscos. Não, é porque este aqui é excepcionalmente para fazer sombra. Você pode fazer sombra desse jeito aqui. Porque assim, pode ser que na borda aqui, ele possa passar... E aí você não vai conseguir fazer sombra direito. Sai. Tchau. 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 mas é porque na de referência está preto então você faz olha, não coloca pressão quando for desenhar assim aqui você pode estar pagando depois, pode estar fazendo modificação você está vendo a delicadeza que eu estou fazendo você vê no speed draw a gente desenha naquele jeito mas ela é feita assim mesmo, devagar não é rápida eita aqui, esse preto aqui quase não sai nada olha como é fraco esse preto só para vocês terem uma noção eu vou fazer do outro lado com o outro preto eu vou deixar ele aqui de lado para vocês ver a diferença olha olha a diferença a diferença é gritante vou continuar com esse aqui mesmo aqui uma parte mais escura não é que fica do mesmo jeito uma hora vai ficar para vocês perceberem alguma coisa alguma diferença outra coisa galera eu estou o bom de fazer o tutorial é que eu me aproximar de vocês e a gente vai trocar umas ideias depois eu respondo aí as mensagens que vocês foram botar vou falar nisso saiu o vídeo aí eu lembro as mensagens de vocês gosto muito de ver com as cores do vídeo que poderia ter cortado mas eu deixei tem problema não aí é o seguinte galera o que é que eu estava falando eu esqueci já eu comecei falando na proximidade antes disso o que foi que eu falei amnésia também amnésia também amnésia amnésia ai 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 amnésia eu sei que tem um monte de neguim voltando agora para ver o que eu falei antes é isso aí galera saiu o vídeo eu vendo os comentários de vocês bem o dente ele está bem branco 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 no realismo não existe nada branco 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 perfeito nesse caso vamos utilizar é uma coleção que ela ajuda muito tem que fazer a ponta dela tipo um metálico alguma coisa desse tipo ele é o que aproxima mais do branco olha vamos na lógica também né no caso se a boca está aqui a sombra deve estar por baixo da boca não coloca pressão você pode estar fazendo com um lápis também um lápis 2b bem fraquinho você faz assim pode fazer até um certo que é é a sombra da boca por cima a sombra do lábio dela a sombra a sombra a sombra a sombra e agora nos passos finais para dar o retoque final você vai pegar borracha e vai apagar nas passas tem mais claro que faz um sombreamento esse jeito é tipo a difusão que fica a iluminação né e aí galera até a próxima e valeu obrigado por ter assistido até aqui os dois vídeos quem não viu primeiro é vai clicando aí do lado aí esse quadradinho e se inscrevam também que não foi inscrito deixe o like valeu até a próxima galera abração a todos fui